Bom dia! Bom dia, meus slimes! Bom dia, minha fazendinha! O que você tá fazendo aqui fora? Não pode! E aí, pessoal, tudo bem? Tia Trica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui de Slime Rancher. Mais um dia na nossa fazendinha de slimes. Tá tudo bem por enquanto. Essa pinó ainda está offline. Vocês já viram que eu tenho uma casa? Olha só, essa é a minha casa onde eu posso verificar os meus e-mails. Pelo jeito, tem um e-mail aqui. Eu posso dormir até o amanhecer. Caso dê ruim, eu posso entrar aqui, dormir e amanhece. Tipo no Minecraft. Vamos dar uma olhada nos e-mails aqui. Temos um e-mail. Um e-mail de boas-vindas. Bem-vindo a Far Far Range. Do 7Z Corporation. Eu acho que é isso. 7Z Corporation. Mr. Lebo. Lebo. Eu não vou ler isso aqui porque, realmente, eu não sou muito boa em inglês. Mas, vamos retornar ao nosso rancho e vamos ver o que a gente tem pra fazer hoje no nosso rancho querido. Vamos catar mais coisas. Estamos zerados. Precisamos de dinheiro pra comprar outras coisinhas. Opa, eu vi um... Opa, eu vi um raio. Ops, eu vi um raio lá embaixo. Não vou pegar slimes porque eu tenho bastante slimes lá. Eu só quero pegar comida e slimes diferentes. Ah, vocês queriam? Ah, que pena. Eu vou dar, vai. Toma. Muito bem. Agora me dê o seu cocôzinho. Mas eu não quero vocês. Não. Vamos lá. Vamos pegar os cocôs. Pegar os cocôs. Essa é a minha vida de fazendeira de slimes. É muito dura, né? Vida dura. Ops. Olha, o pintinho. Que bonitinho. Chicadu. Chifutifuti. Olha, só que fofo. Muito lindo, hein? Muito bem. Bora lá. O que temos aqui? Uh! Muitos cocôzinhos. Chicadu. So little and soft. Tão pequeno e macio. Vamos catar todos esses... Ih, já tá cheio. Ih, já tá cheio. Nem percebi. O que temos? O que temos? O que temos? O que temos por aqui? Olha só que legal. Não temos mais nada por aqui. Vamos voltar rapidão lá. Pra vender aqui o que a gente conseguiu coletar de plorts. Plink, 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 plorts. Ai, ai, ai. Pink plorts. Vamos vender. Hoje tá valendo oito. Hoje tá valendo oito. Bem, 450. 450. 450. 450. 450. O que eu posso fazer com 450? Vamos ver aqui. Podemos aumentar a altura do nosso curral com 350. Music Box. Isso aqui serve para acalmar os nossos queridos slimes. Quando eles estiverem meio que revoltados. Né? Meio agitados demais. Aí a gente pode colocar musiquinha para eles ficarem tranquilos. Airnet, como eu disse no vídeo passado, serve para aqueles slimes que voam. Assim eles não fogem, né? Solar Shield é a proteção solar. Plort Collector. Isso aqui é legal, interessante. Mais pra frente a gente vai comprar sim. Plort Collector. Pra coletar automaticamente os plorts. Provavelmente. É. Auto Feeder. Auto Feeder. Pra dar comidinha automaticamente também. Mucho. Bono. Por enquanto, nada. Vamos alimentar nossos amiguinhos aqui. Que eles estão tão fominha. Já é meio dia e 23 aqui em nossa fazendinha. E olha só o que... Ah, ativou. Olha só, galera. É o seguinte. Seguinte. Vamos olhar aqui. Aqui é um tipo um trader, né? É um negócio de trocas. Olha só. Eu dou 10 Rock Slides. 11 Cenouras. E 5 Pogo Fruit. E recebo Rustro. Rustro. 5 Rostro. 4 Pink Plort. 2 Tab Plort. E 3 Stone Hand. Esse Rostro deve ser legal, hein? Interessante. Vamos procurar Rock Slime. São quantos? São 10. 11. E 5. Vamos lá. Rock Slime. Vamos procurar Rock Slime. Ok. Vamos aqui atrás que eu acho que tem Rock Slime por aqui. Tinha, né? Eles ficaram pink. Rock Largo. Aqui. Uh. Rock Slime. Aqui temos um cocôzinho de Rock Slime. Rock Plort. Temos galinhas. Ai. Sai. Não. Aff. É, aqui tá tenso. Opa. Tem um lugar a mais aqui. Vamos ver se a gente encontra mais coisas aqui nesse cantinho. Gerta Bugera. Vamos ver aqui. O que que temos? Estão brotando do chão. Opa. Rock. Cenouras. 11 cenourinhas. Já temos 11 cenourinhas aqui. Olha, tem mais lugar pra cá. Que lugar será esse? Olha. O que seria isso? Tab gordo. Ah, ele come carne. Dieta meat. Não tenho carne pra você aqui agora. Eu vou lá levar as cenouras. E os dois rock. E os dois rock que a gente já coletou. Vamos ver lá se a gente consegue isso. Será que nasceu mais? Os que nasceram se transformaram em pink rock, né? Pink rock largo. E pelo jeito não nasceram se transformaram em pink rock. E o pior é que aquelas trocas são diárias, tá? Diárias. Porque quando muda o dia, muda também o tipo de troca. Então, não adianta nada a gente esperar. A gente tem que fazer no dia. Hoje é o segundo dia. Nosso segundo dia. Aqui nessa fazenda. Vamos entregar aqui. Onze. E os dois. Que a gente tá faltando oito agora. E mais cinco. Pogo fruit. E corre. Porque o dia está acabando. São dezesseis horas e vinte e quatro. Quando acabar o dia, acabou. Geral. Vou trocar aquilo lá. E aí amanhã vai ter outro dia. Outra coisa, né? Outra. Sei lá. Bom, vamos ver aqui se já nasceu mais. Eles sempre ficam por aqui. Lord. Não. Eu quero... Eu quero dos azuis. Posso? O que temos aqui? Ai. Olha quanta pogo fruit. Beleza. Só faltava agora a gente conseguir oito Rock Slides. Que a gente não vai conseguir de jeito nenhum. Pelo jeito, cara. Eu não boto fé. Eu não boto fé. Não tá nascendo. Tá nascendo gatinho. Olha só que louco isso aqui. Pra cá não tem nada, eu acho. Não sei o que que é. Olha. Aqui temos uma fruta diferente. É a Coolberry. Mas depois a gente vem aqui. Por enquanto ainda não. Depois em outro episódio. Depois em outro episódio. Depois a gente vai alimentar aquele bichinho lá. Pra ver o que acontece. Vamos começar. Voltar. Tá acabando o dia já. É 18 horas, hein. E eu acho que eu não vou conseguir. Infelizmente não vai ser possível. A não ser que eu tenha muita sorte de spawnar. Os bichinhos azuis agora. Não vai spawnar. Eles ficam bem aqui, ó. Eles ficam comendo o cucu dos outros. Aí dá nisso. Né? Explode. Olha, ele te dá dano, viu? Aff, Senhor Jesus. Au. Não. Não vai dar. Eu vou entregar os Pogofruti. Pogofruti. Nossa senhora. Já levei tanto dano aqui. Já. De bicho explodindo na minha cara. Que isso. Bicho do mal. Ok, vamos entregar as Pogofruti. São cinco. Cinco. Poxa, faltava só oito. E vamos dar alimentos. Pra esse povinho aqui. Beleza. Ó, tem um chicadu aqui. Come aí. Você come chicadu? Acho que eles não comem chicadu. Vamos vender aqui o que a gente conseguiu. Eita. Mais um. Mais 26 esses aqui. Opa. Tô ficando rica, hein? Eu vou fazer o seguinte. Vou dar um upgrade na minha máquina aqui, cara. Sério. Vamos lá. Vamos dar um Tank Booster. 250. E mais um Tank Booster. Não dá pra dar outro Tank Booster. Ah, que pena. Boost Wave. Hum, eu não sei o que faz isso. Heart Module. Também não sei. Power Core. Acho que isso aqui dá um boost na energia. 350. Não, não vou comprar isso aqui, não. Bom, demos um boost aqui de 20 vaçou pra 30 agora, né? 30 de espaço aqui no meu, no Tank do Vak Pack. É isso? Acho que é isso. E a gente não vai conseguir, de jeito nenhum, conseguir aquelas, os azulzinhos lá que faltam. O dia já vai acabar. Infelizmente. Vai ser difícil achar. Eles não estão spawnando. Bem que podiam spawnar, né? Vai começar a spawnar os bichos do mal da noite. Isso sim. Nossa, quanto cocôzinho. Não posso perder isso, cara. Eu tenho que pegar esses cocôs. Cocôzinho é dinheiro. Não é não? Cocôzinho. Não explode, não. Não explode. Esse aqui explode. E eles comem cocô. O legal desses aqui grandão é que eles dão dois cocôs. Um rosa e um azul. Esse é bom. O azul vale mais. Eita. Não quero você slime. Já tô cheio de slime lá. Queria do azul e não vai ter. Que droga. Pogo frutti. É, não vai ter, galera. Infelizmente. Mas é isso aí. Faz parte. Ops. Faz parte. Vamos entregar o que a gente tem aqui. Eita. Dar comida pros bichos. E mais um dia na nossa fazendinha. Que tá indo embora aí, né? Vem que portes. Mais cocôs. 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 Vinte e nove. Mais um. Ah. E amanhã a gente tenta fazer direitinho aqui. Isso daqui. Vamos ver se a gente consegue. Infelizmente faltou oito. Desses azulzinhos aqui. Faz parte. Aqui. Esse negócio aqui eu vou vender. Vinte e seis. E vou vender meus trinta. Pinky Plorts. Beleza. Vinte e três horas e cinco minutos. Quase zero horas. E esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. A gente vai continuar no próximo episódio aí. A evoluir a nossa fazendinha. Vou aumentar aqui. A altura do tanque. Tanque não é. Do rancho, né? E vou fazer outras coisas que a gente pode fazer aqui. Nesses currais aqui. Currais. Acho que é currais. E eles. A gente pode colocar coisas aqui também, né? Outros ranchos. Ou também. Plantação. Quer ver? Plantaçãozinha. Pra ajudar. Ó. Deixa eu ver. Guardem. Cupe. Keeping chickens in their place. Preventing the uprising. Não sei mais ou menos. Mas é pra colocar as galinhas aqui, né? Ciro, encinerador, ponde. Guardem. Guardem. Esse jardim aqui vai ser pra você plantar alguma coisa. Então plantar cenouras assim eu fico com a comidinha mais perto também. Fica mais fácil de administrar aqui essa galera. Olha só. É isso. Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.